O meu nome é Jorge Crispim Gonçalo Santana. Eu quero colocar um detalhe, esse Crispim, no início de tudo, era um nome que eu não adotava, eu não gostava. Mas um dia, quando eu descobri que esse subnome tinha uma força muito grande, eu não só adotei como meu nome, mas também passei a assinar meus quadros, minhas telas pintadas. Eu comecei primeiro estudando desenho, eu frequentava a escola de Senac e eu tive um enorme desejo em desenhar. Na princípio eu não lembrava de pintura, não pensava nisso. E aí comecei a desenvolver esse curso, estudar, comecei a desenvolver o desenho artístico, publicitário, e vi que não podia ficar só naquilo. E aí parti para a pintura, comecei a pintar por mim mesmo, eu me tornei um autodidata, e até os dias de hoje eu acredito que se faz valer ter que estudar e aprender, inovar. E tenho feito isso a cada dia, a cada momento, praticado e tudo. Eu também descobri que não só desenhar e pintar, mas eu tive a necessidade de ter que levar à frente um outro ramo, que é o letreiro, é fazer confecção na faixa, de fazer placas, cartazes. A própria escrita, a divulgação de um negócio na parede. Eu vi que aquilo ali, com aquilo ali eu tinha um retorno rápido em termos de ganho, mas o que tem se reacendido aqui na comunidade hoje, que eu percebo, é a própria pintura. Por incrível que pareça, algo que eu nem esperava, porque eu vejo os turistas subirem, e eles têm a necessidade de levar algo que possam estar lembrando este lugar. Eu também descobri que podia pintar um desenho que me comprometia muito com relação à arquitetura, são as casinhas, a própria comunidade, bem como também o cotidiano, como o menino soltando pipa, a mulher carregando lata d'água na cabeça, enfim, esses detalhes que a comunidade oferece, e aí passei a desenvolver isso também, não só sobre tela, como posso até dizer, sobre o taco, que é um material muito interessante e que me proporciona desenvolver um trabalho muito precioso. Você já considerou a opção de ensinar para crianças, ou fazer um cursinho, ou pensar em algo didático, com o que você saber? Então, como eu comecei a desenvolver esse tipo de trabalho, a arte geral, muito novo, hoje eu percebo, notifico que passar isso para crianças, bem como também adolescentes, se faz valer. E eu tenho adquirido esse pensamento em mim, mas também tem pessoas que me solicitam, que dão sugestões a respeito disso, e eu tenho despertado essa enorme vontade, mas eu também vejo que eu preciso, de repente, me especializar, me especificar nisso aí. Nós decidimos trabalhar com Jorge Crispim, artista residente da comunidade Santa Marta. Jorge sempre se interessou por arte, e conversando com ele, percebemos seu interesse em ensinar. Queríamos trabalhar com um curso que focasse no uso de material reaproveitado e criação de letreiros. O nome escolhido para o projeto foi Tipo Crispim, uma ideia da professora Cláudia Cayate. O logotipo foi feito para passar a ideia de tipografia e pintura. A própria palavra Tipo é uma gira bem carioca e passa certa irreverência, o que chama a atenção do público mais jovem. Surgiu, então, o Kit Tipo Crispim, uma pasta fita de polionda tamanho A4, capaz de carregar os materiais básicos para o curso proposto por Jorge. O kit é fácil de montar e barato, com um preço de R$15. Os materiais incluídos no kit são um bloco de papel canson, uma caneta hidrográfica preta, dois pincéis, uma caixa de tintas guache, uma régua de 15 cm, uma borracha e dois lápis 2B. O curso Tipo Crispim será dividido em módulos, sendo o primeiro voltado para tipografia e diagramação de cartazes.